Mesmo com toda a tecnologia, é bom colocar tudo no papel, principalmente com relação a cartório e ações empresariais. Mas às vezes com a correria do dia a dia fica difícil ir até o cartório. Bom, mas será que um contrato sem assinatura tem validade? Quem vai falar sobre isso é o nosso consultor jurídico, Rivaldo Lopes. Os contratos, eles são permeados pela boa-fé contratual, inclusive no estágio antes da assinatura do contrato. Se você está entabulando alguma transação, seja ela comercial, seja a compra de um carro, seja a compra do imóvel, a mera tratativa que você tem com o vendedor já serve como uma relação pré-contratual, que ela é abrangida pelo nosso direito. Portanto, a relação pré-contratual já tem que ser ungida pela boa-fé. A mera falta de assinatura, você vai ter alguma dificuldade se você precisar executar esse contrato perante o judiciário, mas realmente você já adquire direito mesmo na fase pré-contratual, muito mais ainda no contrato que tenha falta de assinatura. Evidentemente que você deve sempre se garantir consultando o profissional para que essas situações não ocorram.